Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Enquanto o Brasil ainda assistia de maneira trágica pelos jornais, a morte do congolês Moise Kabagambi, assassinado a pauladas em um quiosque no Rio de Janeiro por cobrar seus salários atrasados, a chegada do dia 1º de fevereiro marcou o início do mês da história negra, justamente um período do ano, que fala sobre conquistas e lutas por direitos para a população negra ao redor do mundo. Portanto, vamos relembrar alguns fatos históricos importantes a respeito desse período comemorativo e aprender um pouco mais sobre o duro passado que essas pessoas precisaram enfrentar para serem reconhecidas. Veja só! 1. Primórdios da data, fonte. Wikimedia Commons, mesmo sendo filho de pais escravizados durante a infância, Carter G. Audisson se tornou um dos primeiros estudiosos negros a obter um PhD de Harvard. Como reitor da Universidade Howard, ele notou que muitos acadêmicos norte-americanos ignoravam a história negra e as contribuições dos negros para a vida norte-americana. Foi por esse motivo que ele decidiu criar a Associação para o Estudo da Vida e História do Negro, promovendo o estudo da história afro-americana ao redor dos Estados Unidos. Em 1926, Woodson decidiu estabelecer a primeira semana da história do negro, que ficaria conhecida como uma precursora do mês da história negra. 2. Escolha por fevereiro não é à toa que a primeira semana da história do negro acabou sendo colocada na segunda semana de fevereiro. Para quem não sabe, isso foi feito por Woodson, para honrar dois nomes históricos. Abraham Lincoln e Frederick Douglass. Lincoln, presidente responsável por abolir a escravidão nos Estados Unidos da América, nasceu no dia 12 de fevereiro. Douglass, por sua vez, foi um importante escritor negro e abolicionista, que nasceu em fevereiro de 1818, data desconhecida. Ambos são bastante reverenciados pela população negra dos Estados Unidos. 3. Primeira celebração oficial, fonte. Pichabai, a primeira vez que o mês da história negra foi oficializado pela Casa Branca, nos Estados Unidos da América, aconteceu em 1976. Na época, o presidente-geral de Ford pediu aos norte-americanos que aproveitassem a oportunidade para reconhecer os feitos negligenciados de negros americanos em todas as áreas de atuação ao longo de nossa história. Desde então, essa data é celebrada no mês de fevereiro de todos os anos. Em 1986, o Congresso aprovou a designação especial do mês como uma lei. 4. Temáticas Diversas temas fizeram parte do mês da história negra desde os primórdios na década de 1920, visto que Woodson acreditava que isso faria com que as pessoas tivessem algo específico para celebrar e aprender todos os anos. As temáticas normalmente envolvem um contexto político e cultural do tempo em que vivemos. Em 2022, por exemplo, o tema será saúde e bem-estar negro. Já no ano de 2020, quando os Estados Unidos da América se preparavam para uma nova eleição, o tema foi afro-americanos e o voto. 5. Data diferente no Reino Unido, o Reino Unido é um dos poucos lugares no mundo, que reconhece o seu próprio mês da história negra, a cada mês de outubro. O motivo para isso é poder honrar todos os imigrantes caribenhos e africanos. A celebração foi organizada pela primeira vez em 1987 pelo Conselho da Grande Londres e apresenta programas educacionais e sociais para celebrar figuras negras proeminentes na história britânica. Outubro de 1987 foi escolhido, como evento inaugural, para coincidir com o centésimo quinquagésimo aniversário da emancipação do Caribe. 6. Reconhecimento no Canadá No Canadá, o mês da história negra, foi oficialmente reconhecido pela Câmara dos Comuns, sessão inferior do Parlamento canadense, em 1995. A moção foi apresentada pela doutora Jean Agostini, a primeira mulher negra eleita para o Parlamento e a primeira a servir como ministra do gabinete. O projeto recebeu aprovação unânime e, em 2008, Donald Oliver, o primeiro homem negro nomeado para o Senado, apresentou outra moção para reconhecer oficialmente fevereiro, como mês da história negra em todo o país. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.